É uma satisfação estar hoje aqui recebendo vocês aqui no sindicato. Primeira entrevista que vocês vieram, primeira visita que vieram fazer aqui no sindicato desde que inaugurou a nossa TV Rio Gars. Apredito que é a primeira de muitos que vai ter. Essa assembleia foi feita atrasada já do ano passado devido ao Covid. Então foi feito com fazer uma explanação do que foi gasto, do que entrou, do que saiu e uma transparência, porque o sindicato aqui trabalha com muita transparência. E é o dever nosso de nós estar mostrando essa transparência para o associado. Agora, José Milton, a gente percebeu durante a reunião que o sindicato patronal rural do nosso município tem uma preocupação enorme em trazer sempre a melhoria para o produtor rural, trabalhando aí, buscando recursos melhores na prefeitura, na Câmara de Vereadores. Isso é importante também. Sim, com certeza. Hoje eu, como presidente, eu tenho a responsabilidade de estar defendendo o produtor. Então, onde está o produtor, o pequeno, o grande, eu estou defendendo. Isso pode ser em estrada, em qualquer setor, onde pertence a prefeitura. Por exemplo, a gente está trabalhando juntos, a gente tem um alinhamento muito bom, junto à Secretaria de Obras, tudo aí, o FETAB, tudo. A gente tem uma parceria muito boa. Também os cursos que a gente traz aí, através do Senar, da Federação, a gente vem procurando trazer todas as mais necessitadas na nossa região, que hoje, com essa tecnologia que nós temos aí, a tecnologia está vindo na frente dos nossos operadores, do nosso ensinamento, aprendiz. Então, esses cursos aí a gente procura o máximo, está trazendo, sempre, sempre tem aqui, o ano todo a gente está executando esses cursos aí, fazendo essas parcerias, para ter esses trabalhadores formados. E, claro, a população que nos acompanha agora aqui pela TV Rio Garças, né, sempre que vem aqui realizando esses cursos oferecidos, sempre fica atento aí ao Sindicato Patronal Rural. Sim, as portas estão abertas aqui, nós temos aqui a lista dos cursos até o final do ano, tudo que vai ser feito, né, para tu ter uma ideia. A média anual nossa, dos nossos cursos, é de 550, 650 operadores, que saem daqui profissionais, qualificados aqui com esses cursos do Senar. E, claro, né, com essas qualificações, significa que o operador vai trazer mais dinheiro para dentro de casa. Com certeza, mais dinheiro, por exemplo, vai evitar um patrão lá, um operador estragar uma máquina, botar uma máquina hoje aí, qualquer máquina aí é um milhão de reais, dois, três milhões de reais, agora vai botar um operador lá, amador, é problema, então tem que estar, ser uma pessoa qualificada. A pessoa que vai se qualificar, que vai fazer esse curso, isso aqui é bom para ele até para arrumar emprego, entendeu? Hoje tem um patrão lá, você vai procurar um emprego lá, o funcionário chega, o rapaz chega lá procurar um emprego, o cara vai, hoje o fazendeiro vai perguntar, qual é a tua qualificação, vão ver o seu currículo. Então, se você, por exemplo, tem lá, olha, tem os cursos lá do sindicato, do Senar, eu tenho três, quatro, cinco, seis, sete cursos lá, isso aí já é um currículo ali, daí o cara vai vir lá, não, você, para mim, me serve, está me faltando isso aí. E é importante sempre para a gente fechar o produtor rural, saber que o sindicato está aqui para lutar e defender o produtor rural do nosso município. Sempre, sempre. O sindicato está aqui, é a casa do produtor, né? É a casa de apoio do agricultor.